A Bíblia é 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 a Da Aliança dos Humanos de Vento Bravo Detalhes que deixam, que estão trazendo um grande rebuliço Um grande debate na comunidade de World of Warcraft Será que a gente estava errado o tempo inteiro sendo o Anduin? Antes de começar a falar, vamos dizer aqui que Essa comic, eu vou falar agora de alguns spoilers Na verdade não são spoilers, porque o que vai acontecer A Blizzard colocou na comic, que está no site oficial dela Lá pra saber, é um evento que vai estar em World of Warcraft Que todo mundo já sabe o que vai acontecer Mas só pra avisar, 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 avisar O que que acontece Essa comic mostra o Anduin recebendo a carta do pai dele, do Varian Reign Quando a gente viu a cinemática de World of Warcraft Legion O Varian, ele estava escrevendo uma carta E nesse momento, a gente está ali Na hora que ele recebe a carta, o Varian falando tudo aquilo pra ele E aí chega um guarda, que na realidade Era um Nateresin disfarçado Um demônio que estava tentando matar o Anduin E aí o que que acontece O Anduin, sem grande esforço, prende o demônio E o demônio fala pra ele Você é fraco Porque você quer a paz Você fala com seus inimigos Você é manipulado pelos outros Aí mostra uma cena do Garrosh E você não aprende E o Anduin fala Sim, eu sou um homem da paz Mas enquanto Eu vou procurar a paz Quando for possível Agora não é possível E mata o demônio Mostra um Anduin mais adulto Que finalmente Puta Finalmente aprendeu com todas as cagadas que ele fez Que às vezes não dá pra acreditar em todo mundo Nem todo mundo é bonzinho A relação do Anduin com o Garrosh Que foi pouco desenvolvida dentro do jogo Foi mais desenvolvida nos livros, nas cômios É fantástica Porque ela mostra o Anduin evoluindo Até aquele momento ele achava que todo mundo tinha uma redenção E com o Garrosh ele percebeu que não O Garrosh ele não foi corrompido Ele fez tudo aquilo porque ele quis E ele começa a perceber que algumas pessoas não podem ser mudadas Porque elas não querem ser mudadas E nesse momento, mesmo ele sendo uma pessoa da paz Não tem como ter paz Eu posso ser da paz Eu posso ser tranquilo Mas quando não é possível ter paz Eu tenho que tomar uma ação E depois eu procuro a paz E é isso que está mostrando nessa comic Está tentando mostrar esse novo Anduin E tem um final que é emblemático Porque tem esse momento E é como se fosse um diálogo entre o Varian e o Anduin O Anduin recebe a carta E ele fala para o pai dele Sim, pai Eu estou indo para a batalha E aí mostra uma cena Muito, muito no futuro Pula essa comic e pula E aí mostra ele sentado num trono Em algum lugar De Drainês Eu tenho até a suposição do que é Ele sentado no trono O Varian do lado dele E ele fala Pai O Varian fala para ele Chegou a hora Alto rei Chegou o momento E o Anduin fala Pai Estou indo para a minha última Antes disso O Varian diz Esse Essa será a nossa melhor chance De conseguir E aí o Anduin fala Quando estivesse conversando com o Varian Pai Estou indo para a minha última batalha E aí ele levanta E mostra o Anduin velho Com barba branca Com uma armadura Cheia de cristais Como se fosse aquelas armaduras Dos Drainês O que que essa cena Parece demonstrar Que é o Anduin Indo Lutar Contra a Legião Uma última batalha Contra a Legião Porque para quem não sabe Teve uma história Oficial da Blizzard Em que fala Que o Varian tem uma visão De um homem Numa armadura Liderando o Exército da Luz E esse homem Que estava liderando o Exército da Luz Contra a Legião Era o Anduin Muita gente ficou confusa Mas peraí É o Anduin Vai ser o líder do Exército da Luz Ok E aí quando chega agora Em Legion O que que acontece A gente tem uma outra cena Aí é spoiler É spoiler É spoiler De que outro personagem É o líder do Exército da Luz E aí o pessoal Ah então quer dizer Que o Anduin não é Será que não Será que a gente não pode ter Dois líderes do Exército da Luz O Anduin E esse outro personagem O que essa cena Para mim parece É esse momento É o momento em que Lembrando No final No final não Mas vai ter um momento em Legion Em que os Drainês O Varian vai Chega A gente já apanhou A gente está fugindo da Legião Há 10 mil anos Agora a gente vai até eles E manda consertar Exodar E levantar voo Porque Exodar é uma nave espacial Então isso pra mim O que que parece O momento em que As forças da Aliança e da Horda Partem com Exodar Para Argus Que é o planeta natal Dos Drainês Um dos quartéis generais da Legião Enquanto eles vão levar a batalha Até a Legião Numa expansão futura Então esse seria O Anduin Liderando o Exército da Luz Junto com o Velen E começando A batalha final Contra a Legião É isso que me parece Essa cena O que a Blizzard quis mostrar Nessa comic foi Primeiro O Anduin Não é mais uma criança O Anduin Aprendeu E ele é sim O líder Do Exército da Luz Pessoal Eu vi muita gente Com dúvida Sobre a página final Da comic Do Anduin Muita gente pensando Ah, peraí O Velen usou Fendef Ele ressuscitou O Velen Ele está levantando Alto Pessoal Aquele ali Na página final Não é o Velen É o Anduin velho O que a comic fez Foi uma passagem de tempo No início da comic A gente vê o Anduin Atual Um jovem E no final É como se a gente estivesse Vendo o Anduin Do futuro De 30 anos do futuro Quando ele já está velho Não é o Velen É o Anduin Ring É ele mesmo Quando ele se torna O Alto Rei Anduin Que era o título Do pai dele Do Velen Ring Então Aquele personagem Da página final É o Anduin Não é o Velen É o Anduin do futuro É como a comic Mostrando o que vai Ou o que pode acontecer Quando o Anduin Se torna o Alto Rei Da Aliança Ou das Forças da Luz A gente não sabe E é o grande líder Que o Velen Viu na sua profecia Então aquele É o Anduin Ring O Grande Alto Rei Da Aliança E de toda Azeroth E vamos ver o que acontece Eu gostei dessa mudança Eu gostei dessa transformação Porque pra mim Os bons personagens São aqueles que se transformam Aqueles que passam por experiências A gente vê essas experiências E vê eles se transformando Em algo melhor Ou algo pior Eles se transformando Ah, um cara ser mal Porque foi corrompido Porra, é a coisa mais boçal do mundo Ah, eu sou mal Vou matar todo mundo Por quê? Ah, porque eu fui corrompido Pelos The Bones Não, o cara tem que ser mal Por uma motivação Porque ele quer ser mal Ou porque aconteceu uma coisa Por vingança Esses são os melhores personagens E esse Anduin Transformado Algo mais maduro Ficou fantástico Gostei bastante Vamos ver o que acontecer Eu ainda acho que A gente vai ver O Anduin Liderando o Exército da Luz Olha que expansão fantástica A gente vai seguir Numa nave espacial Junto com o Velen Com o Anduin Vai gostar, né? Com o Velen E o Anduin Lá pra Argos E vai levar a batalha Até eles Até a Legião Lá no planeta deles É foda Porque a gente vai Pra um outro planeta Então Tudo que a gente conhece O World of Warcraft Pode ser completamente diferente Nada de planetinha Nada de florestazinha Nada de javale Coisas Alienígenas Literalmente alienígenas E a Aliança e Horda Juntas lutando Contra As forças da Legião E talvez Esse outro personagem Seja o líder do Exército da Luz Não contra a Legião Mas talvez Contra os Void Lords A gente tem o Anduin Lutando contra a Legião E esse outro personagem Lutando contra os Void Lords Dois líderes do Exército da Luz Mas Essa comic Grátis Todo mundo pode baixar Todo mundo pode rever Lá no site da Blizzard Eu vou colocar o link aqui embaixo Pra vocês baixarem Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso O que vocês acharam Sobre essa comic Sobre essa nova Cinematic Deixa eu comentar a gestão aqui embaixo Eu quero saber a opinião de vocês Sobre o assunto Tá E se você gosta do Codex A gente criou um sistema de assinatura Em que você pode ajudar o Codex A partir de apenas Dois reais E atendendo a pedidos Um sistema de assinatura nacional Que você paga em reais Pra você ajudar É só entrar no link www.padrinho.com.br Barra loja 1S E escolhendo os planos Dois reais Quatro reais Dez reais Todos os valores Ajudam bastante E você pode pagar Com débito em conta Boleto bancário Cartão de crédito Depósito em caixa Ticket de refeição Depósito no caixa A maneira que vocês quiserem E ajudando Você ainda ganha o recompenso Você pode ter o seu nome No início de todos os vídeos Do Codex Você pode participar De uma live com a gente Conversando Falando O que você acha Dos jogos Do jogo que a gente ajuda Ou ainda Escolher um jogo Pra eu jogar Durante seis horas Com vocês Sem parar Pode ser Campo Minado Tibia Por favor Não escreve o Tibia Fallout Witcher 3 O jogo que vocês quiserem Então Entra no link Escolha dos planos E ajuda a gente A continuar Trazendo os vídeos Informações pra vocês O World of Warcraft Os jogos da Blizzard E o mundo dos MMOs Muito obrigado Pra quem já ajuda Muito obrigado Pra quem vai ajudar www.padrim.com.br Barra Lorde Um S Codex Muito obrigado Por assistir Tchau 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 Tchau